Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que pode mudar o destino da humanidade e do planeta Terra. Vocês já ouviram falar de Hunga Tonga? Não, não é o nome de um personagem de desenho animado ou de um prato exótico. Hunga Tonga é o nome de um vulcão subaquático que fica no oceano pacífico, entre as ilhas de Tonga e Fiji. Esse vulcão é considerado o maior do mundo e ele está prestes a entrar em erupção. Mas o que isso tem a ver com o futuro da Terra? Bom, segundo alguns cientistas, a erupção de Hunga Tonga pode ser tão poderosa que pode abrir uma fenda no planeta e partir ele em dois. Isso mesmo, você não ouviu errado. Hunga Tonga pode ser o responsável pelo fim do mundo como nós conhecemos. Mas como isso é possível? Como um vulcão pode causar tamanha destruição? É isso que eu vou tentar responder neste vídeo. Então, fique comigo até o final e prepare-se para se surpreender com as revelações que eu vou fazer. E se você gosta de vídeos sobre ciência, curiosidades e mistérios, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. O que é Hunga Tonga e como ele se formou? Para entender melhor o que é Hunga Tonga e como ele pode ameaçar a existência da Terra, nós precisamos voltar um pouco no tempo e entender como ele se formou. Hunga Tonga faz parte de um arquipélago vulcânico chamado Tonga, que fica na região conhecida como Anel de Fogo do Pacífico. Essa região é uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica, onde ocorrem cerca de 90% dos terremotos e 75% das erupções no mundo. Isso acontece porque, nessa região, há uma zona de subducção, ou seja, um lugar onde uma placa tectônica se move por baixo de outra, gerando atrito, calor e pressão. Esses fatores fazem com que o material derretido do manto da Terra suba à superfície, formando os vulcões. Hunga Tonga é um desses vulcões, mas ele tem uma característica especial. Ele é subaquático, ou seja, ele fica embaixo da água. Na verdade, Hunga Tonga é formado por dois vulcões subaquáticos, Hunga Haapai e Hunga Tonga. Esses vulcões entraram em erupção várias vezes ao longo da história, mas a mais recente e impressionante foi em 2014. Nesse ano, uma grande explosão aconteceu no fundo do mar, lançando cinzas, gases e rochas para o ar. Esses materiais se acumularam na superfície da água, formando uma nova ilha, que foi batizada de Hunga Tonga Hunga Haapai, ou simplesmente Hunga Tonga. Essa ilha tem cerca de 2 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetros de largura e 120 metros de altura. Ela é a primeira ilha vulcânica a surgir no século XX e I e a primeira a ser estudada por satélites e drones. Por que Hunga Tonga pode partir a Terra em dois? Mas o que torna Hunga Tonga tão perigoso e capaz de partir a Terra em dois? Bom, a resposta está na sua localização e na sua magnitude. Hunga Tonga fica exatamente sobre uma grande falha geológica, chamada de Linha de Kermadek Tonga. Essa falha é uma rachadura na crosta terrestre, que se estende por mais de 2.500 quilômetros, desde a Nova Zelândia até Samoa. Essa falha é considerada a mais profunda e a mais ativa do mundo, pois nela ocorrem os maiores e mais frequentes terremotos e tsunamis do planeta. Além disso, essa falha é o ponto mais próximo da superfície do núcleo da Terra, que é a parte mais quente e mais densa do nosso planeta. Hunga Tonga, por sua vez, é um vulcão gigantesco que tem um reservatório de magma de mais de 100 quilômetros cúbicos, o equivalente a 40 mil estádios de futebol cheios de lava. Esse magma está sob uma enorme pressão, que aumenta a cada dia devido à movimentação das placas tectônicas. Se esse magma entrar em erupção, ele pode causar uma explosão tão forte que pode romper a falha de Kermadek Tonga e abrir uma fenda na crosta terrestre. Essa fenda pode se alastrar por todo o anel de fogo do Pacífico, provocando uma série de terremotos, tsunamis, erupções e deslizamentos de terra. Esses eventos podem, por sua vez, desestabilizar o equilíbrio gravitacional da Terra, fazendo com que o planeta se parta em dois pedaços. Um desses pedaços pode se chocar com a Lua, causando a sua destruição, e o outro pode sair da órbita do Sol, ficando à deriva no espaço. Isso significaria o fim da vida na Terra, como nós a conhecemos. Quais são as evidências e as chances disso acontecer? Mas será que isso é mesmo possível? Será que Runga Tonga pode realmente partir a Terra em dois? Bom, essa é uma questão que divide a opinião dos cientistas. Alguns acreditam que sim, que Runga Tonga é uma bomba-relógio que pode explodir a qualquer momento e causar o apocalipse. Eles se baseiam em algumas evidências como o aumento da atividade sísmica e vulcânica na região do anel de fogo do Pacífico, que indica uma maior pressão e tensão nas placas tectônicas. O crescimento e a mudança de forma da ilha de Runga Tonga, que revelam uma maior acumulação e movimentação de magma no interior do vulcão. A presença de gases e fumaça na superfície da ilha, que indicam uma maior atividade vulcânica e uma possível erupção iminente. A ocorrência de anomalias magnéticas e gravitacionais na região que sugerem uma alteração no campo magnético e na massa da Terra. Esses são alguns dos sinais que mostram que Runga Tonga pode estar prestes a explodir e causar um grande estrago na Terra. Mas, por outro lado, há cientistas que discordam dessa hipótese e afirmam que Runga Tonga não representa um risco tão grande assim. Eles se baseiam em outras evidências como a falta de provas concretas e consistentes de que Runga Tonga tenha uma capacidade explosiva tão alta a ponto de romper a falha de Kermadek Tonga e abrir uma fenda na crosta terrestre. A existência de mecanismos de equilíbrio e compensação na dinâmica da Terra que impedem que o planeta se parta em dois, mesmo em caso de uma erupção violenta. A possibilidade de que Runga Tonga seja apenas um fenômeno temporário e que a ilha formada por ele se desintegre em poucos anos devido à erosão e à ação das ondas. Esses são alguns dos argumentos que defendem que Runga Tonga não é uma ameaça tão séria e que o planeta está seguro. Mas, afinal, quem está certo? Qual é a verdade sobre Runga Tonga? Qual é a chance de ele partir à Terra em dois? Bom, a resposta é... Ninguém sabe ao certo. Runga Tonga é um vulcão muito novo e muito misterioso que ainda está sendo estudado e monitorado pelos cientistas. Não há como prever com precisão quando e como ele vai entrar em erupção nem quais serão as consequências disso. O que se sabe é que Runga Tonga é um fenômeno raro e fascinante que nos mostra a força e a beleza da natureza mas também nos alerta para os perigos e os desafios que ela nos impõe. E aí, pessoal, o que vocês acharam? O vulcão pode partir a Terra em dois? Vocês acham que isso é possível ou que é apenas uma teoria exagerada? Deixem a sua opinião nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho e a trazer mais conteúdos interessantes para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!